Não perca na TV Belas, a segunda edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. O que aconteceu naquele segundo set? No início do primeiro set, eu entrei bem, entrei ganhar bem, com uma cerveja, mas depois quando começamos a bater na bala, vi que isso não é um jogo de alguém que joga Davis Cup e alguém que está no ranking até pé, porque o jogo dela é de dar treino nos jogadores. E eu também, quando ele começou a fazer esse jogo, eu baixei, porque ele estava fazendo muito antejogo. Eu baixei minha intensidade no primeiro set, como no segundo set também. Baixei minha intensidade. No segundo set também, ele começou também com o mesmo jogo. A fazer também antejogo e eu fiquei, digamos, furioso com o jogo que ele estava a fazer, no primeiro set como no segundo set. Agora no terceiro set, entrei bem, estava a manter mais bola dentro do campo, falhava menos e estava também mais concentrado, porque eu decidi que ele não podia me fazer nada nesse tie-break, porque eu tenho mais tênis do que ele, tenho mais armas do que ele também e foi isso que me fez ganhar o super tie-break. O show dos galões. Agora, Daniel, próximo desafio. Qual é o grado de preparação que sente que deverá ter, porque daqui, agora, os jogos estão todos a doer? Sim, sim, sim. Agora vai ser o jogo de mata-mata. Eu acho que o jogo de hoje não foi bom para mim, mas eu vou tentar treinar essas bolas que ele estava a fazer hoje no nosso jogo para que no próximo jogo de amanhã eu jogue melhor e consiga ganhar o jogo de amanhã. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo, TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.